Em oitavo lugar nós temos o Astral Chain, é um jogaço aí da Platinum Games né, um hack and slash dos bons e feito por quem manja do assunto. Ou seja, para quem não está ligado, a Platinum Games é a empresa que desenvolveu o Bayonetta 1 e 2 e brevemente estará lançando o Bayonetta 3 também. E um outro jogo bastante conhecido também que os caras da Platinum Games fizeram foi o Nier Automata, então já dá para ver que os caras manjam do assunto né. O Astral Chain ele se passa em uma mega cidade futurística com alguns elementos cyberpunk e no jogo a gente assume o papel de um policial, de uma força tarefa especial e nós podemos escolher logo no início do jogo né, entre jogar com um personagem masculino ou um feminino. E essa cidade onde se passa o game ela foi vítima de um massacre devastador e nela estão reunidos os sobreviventes, então a sua missão é proteger essa cidade de um ataque alienígena. Mas você não estará sozinho nessa né, então como membro de uma força tarefa especial.